Fala Galdérias e Galdérias, dia 1º de dezembro se inicia o Circuito Agro SPI descomplicando a operação de pulverização agrícola com bicos, adjuvantes e drones de pulverização. Nosso primeiro evento vai ser aqui no bairro da Pirapitinga, em Candidomota, o município onde nós vamos construir aqui toda a experiência no lugar pra você produtor rural, você operador, você gestor possa vir e falar sobre os problemas de pulverização, problemas na operação de pulverização, como a gente tá tendo agora fitotoxidade, contaminações, entre outros problemas e até aprender a avaliar um bico certo pra você fazer a determinada aplicação do produto que você vai usar, cauda, entre simulações e tudo mais, a gente quer ter um momento específico pra gente poder falar do nosso formato Agro SPI descomplicando a operação de pulverização aqui no Vale do Paranapanema, iniciando na Pirapitinga, esse é o primeiro de muitos que nós vamos fazer na nossa região.